Jange, vem ver! Vai passar no Jornal Nacional o golpe do avião! Que golpe? Aquele que nós demos pra comprar um novo! Vem ver, querida! É, meus amigos! Vamos ver aí direitinho esse golpe do Lulu, porque ele quer voar com a Jange em um avião novo. Vamos ver aqui na matéria da Rede Esgoto, passou no jornal, o que aconteceu lá de fato. Vamos ver se é isso mesmo, né? Eu não entendi esse momento do pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã fazendo aí propaganda, essa música não é da Anitta? Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã... Que várzea! Pã-pã é um código utilizado na aviação para indicar uma urgência a bordo, mas sem perigo iminente. Pensei que era a música da Anitta. E tem prioridade sobre todas as outras comunicações, exceto a de socorro. Ao ouvir o código, a torre pede uma confirmação. Mano, confirma é pã-pã-pã-pã... Aí o outro responde... Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã... Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã... Mano, como é que leva essa porra a sério, velho? Eu não sirvo para trabalhar nisso, não. Eu ia ficar cascando o bico, eu ia cantar... O comandante explica que não pode pousar, pede para voar com a ajuda de instrumentos e recebe a autorização da torre. Oh, qual a dificuldade desses caras aí comprar um microfone decente? Compre um desse aqui, mano! O microfone ruim da pã... Porra, é que nem os alto-falantes do avião. Você não entende nada do que o cara fala. O microfone é ruim, o alto-falante é ruim. A Lula pendando, velho. Cachaça, peido, foi isso. Depois um tranco. E sentiram o piso do avião trepidando um pouco. Segundo essas pessoas, o presidente Lula foi até a cabine e ao voltar disse que o problema era na turbina. Logo depois, o piloto informou que aquela era uma emergência controlada, que uma das turbinas tinha falhado e perdido potência e que não seria possível pousar imediatamente. Então, pelo que eu vi aí pelas bocas pequenas, o avião conseguiria fazer aí o trajeto dele de boa com essa emergência controlada, que não seria nada tão... Mas o cachaceiro do Lulu falou Não, nem fudendo, meu. Volta com essa porra. Pousa essa merda no chão que eu não vou arriscar, porra. Eu não vou morrer nessa merda dessa lata de sardinha véia. E aí o comandante falou pra ele Agora a gente não pode descer, tá? O combustível é muito cheio aí, muito pesado, né? Nós temos que gastar esse combustível aí. Joga essa merda fora! É dinheiro do povo, essa porra! Abre aí tudo e dá banho! Dá banho de gasolina nesses pobres! Mas aí o cara explicou pra ele, né? Tem que ver que o nosso presidente, ele não tem o QI, né? Elevado, né? É praticamente um orangotango. E aí ele explicou, não, não pode abrir assim e jogar a gasolina aí, né? Vai ter que ficar dando volta aqui, né? E até a gasolina acabar. E quanto faz por litro? Porque se for muito econômico vai ser foda, né? Mas vamos prosseguir, que eu já nem sei onde é que tava. Minha mente vai muito longe. É meu TDAH que faz isso. O avião ficou voando em círculos próximo ao aeroporto até gastar o combustível e poder aterrissar em segurança. Foram 50 voltas, com apenas uma turbina funcionando, o que levou quase 5 horas. Bom, e o final, você já sabe, né? Foi um final muito triste, né? Pra maioria do povo brasileiro. Acabou tudo bem. Bom, continuando aqui. E agora vêm as coisas aí, né? Que parece que isso tudo aí foi meio que juntou a fome com a vontade de comer. Teve, sim, o problema. Mas ele se aproveitou desse problema ali. Teve o estalo na hora, ó. Se a gente usar esse problema pra comprar aquele avião lá que a gente quer, hein, Jange? Então, aí, ó. Vamos ver essa matéria aqui, ó. E isso trouxe uma discussão que estava adormecida. A compra de uma nova aeronave presidencial. Na noite de terça-feira, quando o avião do presidente rodava a Cidade do México por 5 horas, eu conversei com assessores do governo. Eles me lembraram que a sugestão de uma nova aeronave foi feita no ano passado. E que, diante do problema técnico de agora, seria propício que o tema volte a ser analisado pela segurança do presidente. Inclusive, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deve ter uma conversa amanhã com o Lula. E esse é um dos pontos abordados. Com certeza, ele vai perguntar qual modelo tu quer. Fala pra mim. Nós temos esses modelos aqui. Vê aí qual é que tu quer. Eu quero igual do Gustavo Lima. O Palácio do Planalto, no entanto, tem sido cauteloso. Considera que, antes de qualquer debate, se compra ou não compra um avião, é necessário avaliar o que causou a pane na aeronave presidencial. Não se sabe ainda. Isso tá em avaliação lá na Cidade do México. Um avião presidencial que o Lula usa hoje foi comprado na gestão dele próprio, lá em 2004. O avião é muito velho. O povo não entende que esse avião é velho. Nem você fica com um carro por 18 anos, cara. Esse carro já vai dar problema. Mas o carro, quando dá problema, você estaciona ele, chama o guincho, o mecânico e tudo bem, cara. Agora um avião, meu amigo. O avião, ele cai. Aí a gente morre. Uma vez eu tava nesse cacareco velho com a Janja. A Janja tava trocando minha fralda, cara. O avião começou a balançar. Foi merda pra todo lado. A Janja ficou puta, cara. Caiu merda na cara dela. Não dá mais. Eu preciso do avião novo que vá bonitinho, retinho, com uma cama grande, pra Janja poder tocar minha fralda e ver eu ficar feliz. Por um valor, na época, de 56,7 milhões de dólares. Opa! O que dá, corrigindo pelos valores atuais, 96,4 milhões, quase 100 milhões de dólares. Ah, 100 milhões de dólares, quase aí. Bom, hoje, 550 milhões de reais. Isso aí não é nem dinheiro. O A319, ele é usado pras viagens de longa distância, como essa, pra Cidade do México. Apesar de que há uma série de reclamações que ele tem muitas paradas pra abastecer. Muitas vezes tem que parar, por exemplo, no Panamá, quando vai pro exterior, aí para em Lisboa, aí vai pra outra cidade. A compra da aeronave aconteceu justamente por problemas na aeronave anterior. Chegou a ser apelidada, aqui no Brasil, de sucatão. Era a aeronave utilizada por Fernando Henrique Cardoso. E uma dessas aeronaves... Engraçado que é sempre o Lula que quer trocar, né? O cara humilde do povo... Humilde do povo. Comia calango, cara. Mas ele quer sempre um avião novinho, né? Uma vez deu sufoco pro então vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso, o Marco Maciel. Marco Maciel estava na Europa com essa aeronave, pegou fogo na turbina e teve que fazer uma aterrissagem técnica urgente em Amsterdã. Isso lá nos anos de 1999. E aí se decidiu... Eu não era nem nascido, músico. Eu sou cháfra. ...comprar em 2004 essa aeronave atual que funciona no Brasil desde 2005. No ano passado, um estudo foi feito sobre a possibilidade de substituição desse atual avião da Força Aérea Brasileira. Segundo projeções de auxiliares do governo, essa opção de compra poderia custar entre 70 milhões de dólares e 80 milhões de dólares. Na época, setembro do ano passado, isso foi uma matéria que eu fiz, inclusive, com o nosso analista de política, o Pedro Venceslao. Fala, Moos, logo! Lula descartou a compra. Por quê? Por quê? Descartou a compra porque foi uma pressão em cima dele, porque ele queria comprar. Houve uma pressão muito grande dos partidos de oposição. O juiz Marlon Souza, que é da sétima vara federal aqui do Distrito Federal, deu um prazo de cinco dias para que o governo federal se manifeste sobre esse assunto. uma decisão tomada após deputados da oposição terem movido uma ação judicial para barrar preventivamente a aquisição dessa aeronave. Mas agora, com essa pane aí, né? Ha, ha, ha! O governo se mobiliza para comprar novo avião. Olha aqui que coisa linda, olha que coisa bela lá. Depois da pane do avião, que tem 18 anos, um avião obsoleto. Absoleto. Absoleto, é muito interessante falar isso. Obsoleto, né? E que não serve mais. A Janja quer voar em algo mais moderno, né? Eles gastaram, logo que chegaram aí, no Planalto aí, 20, se não me engano, 27 milhões para redecorar, né? Dizendo que o Bolsonaro tinha sumido com móveis, com obras de arte, né? Mas depois apareceu tudo, né? De volta, né? O Ancapsu, o Ancapsu falou sobre isso também. E se liga aqui no que ele falou. O Lula saltou da poltrona, correu para frente da aeronave para checar o que estava acontecendo. Ao saber do problema, mandou voltar... Ah, olha só que coisa. Então agora a gente sabe que foi tudo uma farsa. A coisa toda foi exatamente para conseguir comprar o Aerolula. Olha só. Janji! Tem um barbudo dizendo que descobriu tudo! Ah, mas estava na cara? Mas ninguém... Ah, mas tá... Foda-se também, né, Janji? A gente compra essa porra aí, foda-se todo mundo. Nós vai dar o golpe em 2026, nós vamos comprar por quê? Porque nós vamos usar por muitos anos. O Lula estava com a Janja. Lembra? O Lula e a Janja que querem um avião grande, um avião melhor, um avião mais moderno e coisa e tal. Por quê? Porque eles têm duas alternativas. Ou voar só o essencial no avião velho para diminuir o risco, ou então continuar voando como se não houvesse amanhã fazendo turismo no mundo inteiro com o dinheiro do contribuinte brasileiro. E aí... Ah, e não pode, precisa de um avião novo, né? Porque a Janja deve ter medo de voar. E aí sabe como é que é. Esse avião aí está ruim, coisa e tal. Ele nem sabe o que está falando, Janji. Você nem tem medo de voar. Ah, explica para ele que o problema é na hora de trocar a fralda. Né? Balança, voa merda. Então aqui, ó. Quem mandou voltar para o aeroporto foi o Lula. Ao saber do problema, mandou voltar para o aeroporto, né? Mas os pilotos diziam que a aeronave estava lotada de combustível e que teria que gastá-lo para poder posar com todo aquele peso, né? Então, nos primeiros momentos de tensão, veio a sugestão de voar até o Panamá para gastar combustível porque o avião não permitiria isso não... Porque o avião não permitiria alijar o combustível, jogar fora o combustível, né? É, mijar. Ou ele ia mijar lá de cima. Os aviões fazem isso quando você tem que fazer até alguma emergência, joga fora o combustível. Ou seja, no final das contas, foi o Lula que quis isso e ele queria isso exatamente para obter esse resultado aqui. Não porque diz o Zé Múcio agora que não podemos mais expor o presidente a riscos. Agora ninguém vai questionar mais essa despesa. Um caralho que não vai. É lógico que não pode ter essa despesa porque desde quando está sobrando dinheiro no Brasil... É, vou até dar uma pausa e aproveitar aqui que está falando de despesa no Brasil, né? Que, pô, quer gastar 400 milhões, né? Porque o governo acaba de anunciar aqui, ó, o governo anuncia bloqueio de 13,3 bilhões afetando saúde e educação. Se a gente for pegar aqui, ó, só na saúde foi 4,5 bilhões de reais, tá? E na educação, 1,4 bilhão. Quer dizer, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas se for para comprar um avião novo para o Lula e para a Janja, a gente arruma, né? E os trouxas aqui que vão pagar. Ao contrário, né? O Lula está torrando dinheiro com tudo, agora não. Para o avião presidencial tem que arrumar dinheiro. Cortou a Bolsa Família de um monte de gente, cortou o INSS de um monte de gente, cortou um monte de coisa por aí, mas o avião presidencial vai ter que arrumar dinheiro para pagar, né? E nós, otário, aqui tendo que trabalhar para pagar esse idiota lá. E repara, olha só o que foi o problema. Teve muita trepidação, saiu fumaça, a Janja e o Lula ficou apavorados, mandou voltar o avião. Mandou voltar o avião de propósito, criaram esse caso de propósito. Não foi o piloto que virou, olha, estamos com um problema, precisamos voltar. Não foi isso, foi o Lula que pediu para voltar, o Lula que falou que queria voltar, por quê? Porque quer comprar a porcaria do avião novo para continuar fazendo turismo aleatório para lugares aleatórios e nem para morrer. Que isso, rapaz? Não desejo essas coisas, não, porque tinha outras pessoas lá que são inocentes, né? É, mas às vezes vale o sacrifício? Não, não, não desejo, não. Se o Lula voar e só ele e a companheira num avião por aí, é, não, não desejo isso para ninguém. Entende, pelo menos? Tudo bem, aí eu achava que era justificado comprar um outro avião, mas nem morreu, não morreu, pô. Para comprar outro avião, está beleza o avião aqui. Bom, 18 anos tem o avião, não sei se está beleza, se não está beleza, mas tem dinheiro para fazer manutenção, né? Então, gente, o que vocês acham? Você acha que o Lulu realmente tentou dar um golpe? Está tentando dar um golpe na gente para comprar um avião novo? porque a Jange não está conseguindo comprar, trocar as fraldas do Lulu porque tripida muito e espalha merda? Comenta aqui que eu quero saber, se inscreva nesse canal, deixe o like, compartilhe suas redes sociais e me siga no arroba canal conectado no Instagram. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! CONNECTADO CONNECTADO ... Tchau, tchau.